manda aí Silas eu já discordo dessa posição da questão da pessoa feia porque assim eu entendo o que ela citou como um correto só que eu acredito que essa questão da mulher gorda citando ocorreu até o famoso período de intercâmbio nós tivemos um período de transformação no início dos anos 2000 final da década de 90 para o início dos anos 2000 que foi o que? foi basicamente um hiato temporal naquele período antes de vir o que? a era digital a era da globalização sexual ela possibilitou através de mecanismos como o Tinder, bababá, tudo aqui no seu negócio que houvesse uma maior interação maior comunicação e acesso a parceiros sexuais então por exemplo hoje é praticamente impossível você citar que uma mulher gorda eu tenho um exemplo prático que eu cito aqui nos podcasts da minha vizinha que ela tem 150, 140 e poucos quilos e ela tem 5 filhos de pais diferentes mas e ela é bem categórica em falar eu uso o Tinder, uso o rap e uso aquele inner cycle sei o nome daquele negócio ela usa esses tal para conseguir namorados para conseguir parceiros então assim é possível sim uma mulher com com aspectos físicos não tão favoráveis socialmente conseguir facilmente um rodízio sexual um verdadeiro canavial já com o homem eu já penso assim eu não gosto muito entrar muito na esfera do vitimismo mas o homem por exemplo ele vai ter uma maior dificuldade porque o homem voltando até a pergunta original o homem acaba sendo mais discriminado porque ele é mais discriminado porque ele é mais cobrado o homem é muito associado a fraqueza quando o homem não tem sucesso no mercado sexual ele significa que ele é um cara fraco eu peguei um um blabacar esses dias com uma menina e a menina falou pra mim pra mim o homem que não consegue sexo ele é um homem fraco ele é um homem que tem que ser rejeitado socialmente ele tem que ser excluído da sociedade eu falei assim mas por que? ela falou porque se ele não consegue sexo naturalmente ele não vai ter prosperidade financeira ele não vai ter prosperidade profissional então elas começam a associar mentalmente mas meu Deus tu achou uma nazista com esse tipo de pensamento meu Deus do céu eu praticamente vivo naquele filme O Terminal com o Tom Hanks porque eu tô lá sentado e eu vejo pessoas partindo pessoas iniciando um ciclo sexual iniciando aqui e eu tô sem nada tá ligado? eu nunca consigo partir nunca consigo engajar em nada então eu tô naquele filme Terminal e aí o que eu vejo essas situações eu falo eu não participo o homem feio mesmo como eu tenho muitos meninos e amigos que estão na mesma situação o que? o mesmo patamar ele acaba sendo mais discriminado ele acaba sendo mais rejeitado e isso aí gente não dá pra gente ignorar pra gente pegar e falar assim ó o Silas tá sendo vitimista porque não é isso e ele é sempre humilhado né a mulher eu vou te dar o exemplo tá a mulher se ela tem um aspecto de um nariz grande tem homens que tem fetiches e mulheres e mulheres com nariz grande se a mulher tem um aspecto sei lá de muita espina a mulher também gosta de homem com nariz grande isso é verdade não então mas assim você gosta olha o Tocano exato o percentual acaba sendo bem menor então assim nós temos um grau de invisibilidade maior o homem feio acaba tendo um grau de invisibilidade não acredito nessa história tanto que eu sou bem categórico quanto a isso eu não acredito em carência feminina esse negócio de baixa estima feminina você vê muitas vezes as piscólogas eu vi aquela psiquiatra ela fala assim ai eu vi uma uma menina tão bonita com um cara tão feio acho que ela tem uma baixa estima gente não é isso mulher ela não tem ela tem auto ela tem validação constante contínua ela acorda ela se olha no espelho 15 vezes por dia e ela tira uma foto porque ela quer esperar 1.200 likes automaticamente não estou dizendo todas não posso generalizar mas estou dizendo assim dentro da grade maior nós temos essa visão então assim acreditar que uma mulher bonita vai se achar feia inferior não gente ela sabe do potencial que ela tem óbvio que a gente está falando realidade Brasil nós não podemos falar de sofrimento em outros países como eu vi agora por exemplo no Irã eu vi eu conversei com uma iraniana e aí eu vi o que a menina sofre é uma outra realidade é uma outra pegada mas nossa realidade Brasil é isso daí desculpa progressidade progressidade mas é isso imagina Silas eu só iria discutir que por exemplo eu acho que o homem não tem que ter muito sexo para ele ter valor ele tem que ter opções por exemplo eu acredito que homens de altíssimo valor tipo o DiCaprio e o Brad Pitt eles dizem muito mais longe do que sim porque eles podem pegar todas aquelas mulheres que eles pegam todas aquelas mulheres verdade e tem homens que são sei lá cristãos e são devotos e falam não cara só minha esposa casar virgem tem vários amigos muçulmanos que o cara está com 30 anos é virgem até hoje porque até casar ele não vai transar ele teria opções então eu acho que é muito mais o cara que não atrai as mulheres entendeu eu perguntei hoje no meu Instagram para as pessoas por que vocês as mulheres por que vocês não gostam dos caras que frequentam o bordel baseado no seu podcast aqui no Redcast isso aí elas disseram cara esse cara é fraco o que você falou eu tive um bias confirmation ali de sei lá todas elas não esse cara ou é fraco ou é nojento é viciado em sexo então tem sim um ponto de verdade agora eu só acredito que tem sim a exclusão da mulher que é muito feia e temos alguns preconceitos na sociedade por exemplo eu acho que tem a solidão da mulher negra no sentido que ela consegue sim com caras para transar a solidão da mulher gorda ela consegue para transar tu vai no pornô hoje em dia tu vai lá no site pornô bota lá mulher gorda tem uma porrada de visualização então o negro tem tesão mulher gorda agora para assumir para casar com ela é isso a solidão da mulher a solidão da mulher não é sexual é afetiva eu casaria com a Todinho não tem problema a gente já falou isso sim é verdade é então não sei se vai ficar contigo né tem esse ponto também esse vídeo tu pode chegar nela de repente fazer um corte eu tenho três homenagens diárias a ela mas é sério a mulher ela tem uma solidão mais afetiva porque assim uma mulher que ela não que o cara não que o cara não assume ela se sente usada ela vai ser trocada o cara não vai tratar ela tão bem porque ele não precisa necessariamente querer agradar ele não se sente tão realizado com ela então ele não vai sair com ela publicamente não vai ter foto no instagram não vai postar nada com ela então assim ela vai se sentir menos mulher agora é claro que o homem que está no ostracismo lá não pega ninguém e fica trancado dentro de casa porque nem socializar ele sabe é claro que pra mim esse cara está mais difícil não estou dizendo que é pior mas é mais difícil desse cara vencer as dificuldades dele do que eu acho que da mulher porque se ela entrar na academia ela melhora